Eu tava na casa de uma amiga minha bem próxima e aí eu vivia aí na casa dela e ela tinha um namorado e esse namorado tinha um irmão, no caso era o cunhado da minha amiga e quando eu tava lá, tava todo mundo junto, eles começaram a fazer tipo brincadeirinha e tal pra eu e ele ficar, né? Só que nessa época eu já era super apaixonadinha nesse cunhado da minha amiga porque sempre que eu tava na casa da minha amiga e o namorado dela tava lá, o irmão do namorado também tava então tipo eu falava, ai, ficava pensando comigo, ai seria top, né? Imagina eu e minha amiga, minha amiga com o namorado e eu com o irmão do namorado da minha amiga, tipo ia ficar os casalzinhos, a coisa mais bonitinha e aí eles colocaram pilha e começaram a colocar pilha, só que a minha amiga não sabia da minha queda por ele eu nunca tinha comentado com ela, eu achava legal, só que sempre fui mais escondida, mais tímida, não falava com ela sobre isso aí a gente acabou ficando, eu e ele, e a gente deu vários beijinhos e tal e foi muito gostoso e a gente passou a noite inteira juntos lá na casa dela no outro dia ele pegou meu whatsapp, no outro dia ele me mandou uma mensagem ele falou assim, ai, a gente podia se ver hoje e tal, eu falei, nossa, vamos e eu assim, com 16 anos de idade, com hormônios a flor da pele eu queria viver um amor, um romance e queria ficar, sei lá, eu queria curtir a vida ainda mais com ele, que era um cara que eu era super apaixonadinha e ninguém sabia aí quando ele me chamou pra ir lá na casa dele, pra gente assistir um filme, eu falei, nossa, fechou aí não, então tá bom, aí foi, pediu o Uber, eu fui pra casa dele quando eu cheguei lá, a gente começou a ficar e o clima foi esquentando, esquentando detalhe, só tava eu e ele na casa dele, filme, né, filme coisa nenhuma acabou que a gente ficou e na minha primeira vez que eu tava perdendo a minha virgindade eu acabei engravidando pois é, mas eu descobri que eu tava grávida depois de um tempo porque eu fiquei com ele, a gente ficou e a gente chegou a ficar algumas vezes só que nessas algumas vezes, foi o que, umas 3, 4 vezes no mês né, não era sempre mas ele me dava moral, ele me mandava mensagem e tal e eu tava toda derretida de amor por ele aí eu fui, minha menstruação atrasou eu fui e mandei mensagem pra ele e aí quando eu mandei essa mensagem pra ele ele teve uma reação super negativa ele falou assim, vamos se ver e aí quando a gente se viu, ele começou a brigar comigo e começou a falar pra mim que como que eu engravidei como eu tive coragem, se eu não tomava remédio eu falei que não, até porque realmente não tomava ele, não, mas a gente transou sem camisinha porque que você não me avisou e tipo, realmente eu não tinha avisado pra ele que eu não tomava anticoncepcional até porque minha mãe nem pode sonhar nesse assunto nossa, minha mãe ia brigar muito comigo e aí ele foi e brigou comigo e falou pra mim que ele tinha namorada aí o meu mundo caiu eu falei, como assim? ele, nossa, eu tenho namorada, tá maluca eu não posso assumir esse filho eu não quero essa criança, não tem nada a ver eu nem sei se realmente é meu você veio pra minha casa, a primeira vez que você dormiu comigo é que você veio pra minha casa e já dormiu comigo aí dizendo, você que era virgem mas quem me garante que é verdade? quem me garante que você não faz isso com todos os caras? mal do pensamento do homem, né? e aí eu fiquei muito abalada nossa, eu fui pra casa, eu chorei, eu chorei eu falei, o que vai ser da minha vida? e aí eu fui contar pra minha mãe a minha mãe brigou muito comigo e tal mas ninguém meio que obrigou ele a fazer nada, entendeu? porque minha mãe falou assim olha, você quer saber de uma coisa, minha filha? se ele não teve responsabilidade nem de perguntar se você tomava um anticoncepcional nem de usar um preservativo e ainda por cima tá te acusando meio que é culpa sua coitada dela meu Deus do céu tá engravidou sozinha então não vamos ficar correndo atrás dele não, deixa ele pra lá entendeu? ele sabe que esse filho é dele um dia, quem sabe, ele não vai querer voltar atrás, né? e eu passei por tudo aquilo graças a Deus eu tive apoio da minha mãe mas assim, com muito sofrimento porque eu era 16 anos de idade eu ainda era uma menina, adolescente estava estudando e tive toda aquela dificuldade de menina aos 16 anos pra continuar indo pra escola pra continuar tendo a minha vida pra arrumar um emprego tudo isso quando eu fiz 17 anos assim que eu ganhei minha filha um rapaz se apaixonou por mim e automaticamente eu me apaixonei por ele e mesmo eu com o neném ele era muito apegado com a minha filha, né? e ele quis ficar comigo ele quis casar comigo e aí ele foi e me chamou pra morar com ele minha mãe disse minha mãe adorava e ele falou vai, eu fui e aí ele começou a ter todo uma família nós construímos uma família só que minha filha não era dele só que ele tratava como se fosse ele nunca deixou nada faltar nada pra minha filha nem nada pra mim nem nada dentro de casa super amoroso responsável um bom pai um bom dono de casa um bom marido e a gente foi viver nessa vida feliz quando a minha filha completou mais ou menos uns 3 pra 4 anos de idade chamando o meu marido de pai e a gente assim planejando como um dia nós contaríamos pra ela que ele não era o pai de verdade até porque assim meu marido não registrou ela né ela nunca foi registrada até hoje ela não tem registro no pai e era sua mãe então a gente contaria pra ela a verdade só que o meu marido vivia brigando comigo falando que queria registrar ela porque que eu não deixava né só que na minha cabeça era errado um pai que não é pai de sangue registrar mesmo que ele é pai de criação e o pai de verdade era o meu marido que criou ela mas eu ainda tinha expectativa besteira e aí foi chegou o grande dia em que o pai de verdade da minha filha quis registrar ela ele veio atrás ele viu me procurou no facebook viu as fotos dela viu o tanto que ela tava linda grande conversadeira no vídeo com tudo e veio atrás de mim e eu falei não, tudo bem a gente pode conversei com o meu marido e perguntei o que ele achava ele falou você que sabe eu acho que é direito dela o pai dela vê ela eu não tenho que me meter nisso entendeu eu quero estar perto mas assim ele lá eu aqui e tal eu falei não, beleza marcamos ele pegou e chegou quando ele chegou que a gente foi contar pra ela sobre o pai sobre tudo ela teve uma reação muito negativa ela não quis se aproximar ela não quis abraçar ela não quis estar perto ela não quis conversar ela agarrou no meu marido e o pai dela tentava conversar com ela e o meu marido tentava influenciar ela e ele falou será que eu tô atrapalhando? ele falou será que eu tô atrapalhando? será que eu não deveria ter vindo? será que eu tô confundindo a mente dela? esse pai dela vir aqui explicar que ela tem dois papais e a gente tentou explicar pra ela que tinha dois papais que aquele papai era o papai que tinha feito ela e que o papai que morava com ela era o papai de criação dela e ela agarrou nele e chorava e ela começou a falar sai daqui eu não quero você você não é meu pai papai eu quero você papai não me deixa começou a falar pro meu marido e acabou que ela nunca quis ter convívio e eu vivo assim conversando com ela lutando porque o pai dela vem aqui quase toda semana pra poder ver ela trazer presentinho trazer brinquedinho convencer ela sair com ela mas ela não fica sozinha com ele de jeito ela não gosta dele de jeito nenhum eu não sei se é porque ele me rejeitou e automaticamente ela acabou tendo essa rejeição no futuro mas é bem como a minha mãe me falou né que um dia quem sabe o jogo não virasse e o jogo virou então fica como exemplo pra muitos pais né tem muitas mulheres aí que sofrem quando estão grávidas quando estão gestantes pela falta de apoio pela falta de paz se sentem sozinhas se sentem inferiores porque o homem abandonou que eu acho isso um absurdo porque o homem ele não é obrigado a ficar com a mulher mas o filho é dele ele não era obrigado a ficar comigo ele não era obrigado a estar ali a casar comigo não mas ele era obrigado a assumir a responsabilidade que ele teve de fazer um DNA de ir atrás ok que eu não fiquei lutando pra que isso acontecesse mas ele sabia querendo ou não que tinha uma filha porque quando se passaram os anos foi ele que veio atrás de mim sem eu nunca ter ido atrás dele então pai pra você menino que tá assistindo esse vídeo homem né tenha sempre essa consciência de que a responsabilidade também é sua ter um filho também é sua responsabilidade você não é obrigado a ficar com a mãe às vezes a mãe pode ser uma desculpa uma doidona da vida uma loucona que faz tudo que ela quer da vida dela mas ela engravidou e se ela tá falando que o filho é seu tenha sempre isso dentro da sua cabeça ah mas eu tenho dúvida faz os anos de DNA mas não abandona pode ser meu então ok não sou obrigada a ficar com ela mas essa criança é minha com certeza eu quero essa criança perto de mim é esse o pensamento que nós esperamos de todos os homens foi esse pensamento que ele não teve no futuro ele veio a se arrepender oi 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 my cat tudo bem com vocês gente me siga nas minhas redes sociais se você também tem uma história assim de paternidade que o seu pai te abandonou e depois ele quis falar com você como foi sua reação me conta a sua história você abraçou o seu pai você negou o seu pai você rejeitou o seu pai pra você mandar a sua história o link vai estar aqui na descrição ou então você pode me mandar pelo direct do instagram paula balte vai estar o link também aqui embaixo dia de segunda a sexta meio dia vídeos aqui no canal e dia de sábado duas horas da tarde lá no canal de blog um beijo e até o próximo vídeo